Oi gente, aqui é a Bíblia, muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu tô aqui no servidor do Hypixel pra gravar pra vocês mais um Surreal Games maroto E dessa vez eu tô aqui com o Wolfão Uê, cheguei, oi Bibi, oi Bibi, oi Bibi Você é doido, tio Mas beleza galera, a gente tá aqui no Hypixel muito bonito, maravilhoso, pra gravar um Surreal Games lindo, maravilhoso Tudo lindo, maravilhoso, só o ovo que não é lindo, maravilhoso, né, porque vocês sabem Eu sou muito lindo Você nunca viu isso, né O que? Olha a minha cauda Ah, que linda sua cauda, Wolfão Eu sou Nivea nela Ela cheirou ou vizinha cheira? Não, não, não tô afim Tira, Bibi Não, boa opção, acho melhor não, mas beleza galera, a gente vai entrar em uma partida e a gente já volta Beleza galera, entrou uma partida aqui no mapa Egipte e o Wolfão, você tá longe de mim, Wolfão Ai não, Bibi, você vai do que? Eu não sei Eu vou do kit que tem a espadinha encantada É bom Eu vou de Knife Eu vou de Knife, porque quando eu jogava tíbia eu era Knife, então vamos lá Pra você Ó, eu tô aqui ó, olha pra cá Eu, eu, Hiri O que? Ó, a minha coisa de incríveis Ah, eu não tô te vendo, Bibi Tá, tá bom, vai 3, 2, 1, 2, 1 Tá me vendo? Você me viu? Não tô te vendo Vem, 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 vem Vai, tô atrás de você Pode ir, Wolfão Pode ir, Wolfão Ai que você, você apareceu pra mim, você tava invisível pra mim Lol, pode ir, pode ir, pode ir Nossa, Wolfão, eu tô afim de sair já matando o Everybody Eu tenho um peixe, posso bater eles aí com o peixe Ó, eu tenho uma tática, vou matar um cara que tem espada, porque eu tenho um machadinho de preda Você tem um machadinho já? Lógico, né Nossa, você tá, você tá ostentação mesmo, hein, Bibi Claro, sempre, né Pera, vamos Cara, tem um mauzinho por aqui Ó, tem um cara ali, vamos matar ele Não, é, 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 vamos Na mão mesmo? Na moralzinha Toma peixe, toma peixe Ah, ele pegou Não vai não, 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 não vai não Vem, Bibi Tô dando uma peixada nele, vem, Bibi Meu Deus, pra onde? Então eu cheguei, cheguei, cheguei voando Nossa, cara, calma Não se exalte, cara Não se exalte, cara Beleza, beleza Ah, ele vai parar pra pegar o voo Não, não parou não, parou não Eu vou parar Aê, batei E pronto, como eu falo, você já vai tomar na cara Se... Já copei Tá, Bibi, eu tenho uma botinha dentro disso Tá Tá, esse peitoral Eu tenho também Mas beleza, beleza A peitoralzinha eu não tinha Aqui, olha que linda que eu tô Meu Deus Tá tudo bem Tá, aqui não tem comida também, né, Bibi? Comida? É, não tem comidinha Eu tenho carne de zumbi, você quer? Eu tenho um peixe E o peixão Ah, você acha que o peixão não vai? Tem um baúzinho aqui, ó Aqui, ó Nossa, nem peguei uma espada de pedra aqui Ou falou, tem um presente Aqui, ó O que? Um manteigona Ah, por que manteigona? Não sei, velho Olha o que eu faço com o seu machado, Bibi Tchau Nossa Rejeitou o meu machadinho Sou rica Tudo bem, então vem cá, vem cá Ó O Pão, o Pão Oi, oi, onde você tá? Ó, tem que subir a escada com o estilo, né, parça Nossa Eu não sei Ai, mano Calma Mano, eu sempre venho pra essa parte do mapa Eu nunca exploro outra parte do mapa sem ser aqui Vamos lá pro outro lado? Vamos, vamos Ó, tem um nick aqui, eu tô vendo aqui, ó Tô vendo esse cara aqui, ó Nossa Nossa, o Pão Eu vou montar ele com o peixe O peixão Nossa, tem um baúzinho aqui, ó Aqui, Bibi Fuaram Fuaram, Bibi Bibi Nossa, o Pão, calma aí, né, parça Nossa Nossa, o Pão Esse daqui Não é fuaram, não É fuaram, não Era fuaram Mano, que trauma, velho Olha esse peitão Não parece que tu fuaram, velho Parece, velho Caraca, que tronco Tá, eu tenho um arco, algumas flechas Tem um diamante Então, tudo bem Tudo bem Fica com o diamante pra você Porque, você tá ligado que diamante é da sorte, né? É ostentação, né, Bibi? Lógico Lógico Ó, tem a mesa aqui Canta ali, canta ali Ó, tem um franguinho aqui, ó Cru Mas tem Eu tenho Tenho dois leves aqui, ó Tem um cara ali, ó O Alfão Ué, ué E, e, e Nossa Ele já vai Ele é hacker Ele é hacker Bibi Ele é hacker Bibi Foge, Wolfão, foge Foge, foge Ah, não Ele não te matou, não Ele não te matou Ah, não Ele tá com speed O Alfão, ele tá com speed Eu não tô conseguindo coubar Eu não dei um hit no cara, velho Isso é hacker Ah, não Isso é hacker Isso é hacker Olha isso Olha isso Mano Sua mãe deixa você usar computador, cara Cara, pra que isso? Nossa, não acredito, cara Isso Mas tudo bem, galera Vamos fingir que não ocorreu essa partida feia E vamos pra próxima partida Wolfão, agora a gente ganha, Wolfão Prometo Nenhum hack vai nos combater, Wolfão Tô bem triste Também tô Triste Mas beleza Vamos pra próxima partida Beleza, galera Nem tem uma partida Nossa, já vai começar Wolfão, você não tá ligado O quê? Esse mapa aqui foi o meu primeiro vídeo da história, velho Eu gravei nesse mapa aqui no servidor Sério? Uhum Nostalgia BB aqui, hein Sim, velho Cadê você, Wolfão? Eu tô aqui Pelo amor Vai no meio, volta no meio Volta no meio Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Corre Corre, eu volto até de você Pode ir Corre, 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 corre Dá uma volta Nossa, Wolfão, não tem nada aqui, mano Ó, tem uma espadinha Tem uma espadinha Dá pro... Dá pro gasto? Ó, o cara abriu o baú Você bota ele Já remota Abriu o baú Abriu o baú, o moscou Tá paramente, né, Wolfão? BB, você tá me matando, BB? Wolfão, eu tô morrendo BB, você tá me matando, BB? Não, tem um cara atrás de você, Wolfão BB, eu vou matar esse cara Vou matar Vou matar Você aqui? Cadê você, BB? Ah, não, 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 não é você Não é você, não é você Meu Deus Tô voltando, tô voltando Vou morrer, vou morrer Vou morrer, Wolfão Aonde? Aonde? Aqui, mano Cadê você, Wolfão? Meu Deus, o cara tá indo atrás de mim Volta pro spawn Volta pro spawn Boa Tá Acho que eu vou ser na minha frente, Wolfão Olha pra trás Não, não é você não Não é você não Tá indo pro spawn? Eu tô indo pro spawn Vem, 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 vem Tô aqui, tô aqui atrás Tô aqui atrás De mim? Sim, sim, sim Tô aqui atrás Vem, vem, vem Cadê você? Aí tá aqui, beleza Vem, vai Tem um cara parado ali com uma vaca Já toma O Wolfão, você tem alguma coisa pra eu bater nele? Calma Agora tenho Beleza Ó Manda Peguei, peguei Boa, boa, boa Vamos fazer a rapa agora, Wolfão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tenho um kit de velocidade Tô pra combar uma delícia Eu também, eu também tô GG Copiona Hã? Copiona Ah, eu bebi dois, cara Restinho, restinho Restinho, vai Pega só no restinho, Wolfão Beleza, beleza Nossa, nossa, Wolfão O cara nem fugiu gostoso da gente, não Ih, matamos Tá indo atrás dele? Tô indo atrás do outro Tá lá, velho, tô atrás, tô atrás Vou beber poção, senão não vai dar não Beleza Eu bebi uma pra te salvar Hã? Eu bebi uma pra te salvar, né, dona Bebe? Nossa, Wolfão, obrigada Eu sou um cavalheiro, eu sei, Bebe Matou? Não, ele tá fugindo Ele tá com 10 de life já Se ele virar pra trás Ele é capaz de me matar ainda, velho Wolfão, Wolfão, me ajuda, me ajuda Nossa, Wolfão Foi bom triste Tem outro Não, 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 não Tô fugindo, tô fugindo Calma, calma, calma Não acredito Não acredito, Wolfão Ele tá com 4 Ele tá com... Ah, não acredito, eu não consigo correr Sai daí, vou sair Vas daí Vas daí, bebê Vas daí, tem dois Tem dois, bebê Tô vazando, tô vazando Vazei, vazei Wolfão, você vai me ajudar no modo espírito agora, Wolfão Só tem três players, Wolfão Sim, recupera a vida, recupera, fica no shift. Pera, pera. Xis, você é isso? Corre no bebê! Nossa, não caiu. Droga. Só tem um, eu tava olhando pra ele, como que eu ia cair, velho? Isso é muito bom. Droga. Só tem um cara no jogo inteiro, mano. Você tá com quantos corações? Deixa eu ver ele. Cadê ele? Não, é ele não. Ah, não, vai dar... Ele tá com 13, bebê. Ai, meu Deus, você amou eu pra você? Posso correr? Posso correr? Pera, pera, pera. De pensar, de pensar. Arco não tem arco. Tem velocidade. Velocidade. Vai ser o jeito, vai ser o jeito. Ah, não, não tem visibilidade ainda. Ele tá com quantas coisas? Ele tá com coisa em você. Ele tá com 18 e você tá com... Ah, não, filho da mãe, filho da mãe! Ah, não, eu não consegui, não! Ah, não! Já foi melhor, bebê. Não. Você já foi melhor, bebê? Ah, não, eu tô triste. Você já foi melhor, bebê? Nossa, o cara tá spawnando... Nossa, olha o tanto de coisa que ele tinha pra me bater. Nossa senhora, o cara tava armado. Ah, não acredito. Mas beleza, galera, vamos pra próxima partida, porque vocês estão ligados que assim, na primeira a gente foi mal, agora a gente foi mais ou menos. Agora é pra ganhar. Na terceira a gente ganha, né? Óbvio, né? Mas beleza, vamos lá. Beleza, galera, entrou em uma partida e o Ofon, mano, se a gente não ganhar agora... Ah, eu vou chorar, eu vou chorar se não escrever. Não, eu também, velho, eu vou chorar, chamar a mamãe até, velho, na moral. Beleza, peguei um monte de coisa, Vi. Também peguei um monte, Ofon. Boa, Ofon, socorre, Ofon. Vaza, vaza. Vaza, vem pra cá, Ofon. Eu quero você beber, aqui. Eu tô com duas espadas de pedra aqui. Então me dá, então me dá, preciso. Boa, Ofon. Agora é hora. Bota, pega ele e bota. Você tá ligado que isso aqui é um sinal, né, velho? Um sinal que a gente vai ganhar. Duas espadas de pedra significa isso. Já sabia disso? Vamos, 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 vamos. Eu tô concentrado agora, tô concentrado. Também, eu tô meio, eu tô meio. Nossa, eu tô mega concentrado. Nossa, por que que eu vou? Não tem nada. Posso saber por aqui? Eu acho que já rapaz... Aqui, ó, tem umas coisinhas aqui boas. Do bom. Que beleza. Ô, Fon, tem um cara aqui, ô, Fon. Tem uma menina, uma menina. Sarra novinha no grau. Nossa, já tô... Ô, Fon, essa aqui é minha, ô, Fon. É, deve ser sua, sim. Nem foi minha, não foi? É, deve ser sua. Ah, triste, muito triste. Ô, Fon, Fon, aqui agora é a hora, ô, Fon. Aqui, ó, tem umas coisinhas. Boa, GG. Ah, não, para. Ah, eu travei aqui no bloco, Fon. Pronto. Calma, eu te dou um tapa. Eu te dou um tapa. Boa, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, ô, Fon. Todo um prazer. Todo um prazer, eu te dou um tapa, mano. Meu Deus, ô, Fon. Um monte bom. Beleza, GG. Eu acho que tem um só. Ô, Fon, você tá me deixando iludido, ô, Fon. Eu tenho um... Aqui tem um. Nossa, uma botinha de iron. Iron, iron. Aham. Vamos... Beleza, vamos vir pra cá. Nossa, ô, Fon. Eu tô sentindo, ô, Fon. Eu tô sentindo, ô, Fon. É agora, ô, o cara ali, ô, o cara ali, ô, o cara ali, o cara ali. O nome dele é grande, moio. O nome dele é grande. Deve ter PVP no meio, certeza. Não, não tem, mas são dois. São dois? São dois, ô, Fon. Corre, corre, ô, Fon. Você tá sendo estrupado aí no meio. Ô, Fon. O que que foi isso, ô, Fon? Me diga, ô, Fon. Matou, matou, bebê. Vai, matou. Matou. Por favor, bebê, matou. Eu vou matar todos, ô, Fon. Você não tá entendendo. Nossa, eu matei um. Beleza? O outro vazou, o outro vazou. O outro vazou. Ô, Fon, prometo pra você que essa daqui eu ganho, ô, Fon. Prometo. Se eu não ganhar, você vai ter que tuirar, bebê. Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Aí é outra história, né, press? Tô sentindo o cheiro de aposta, bebê? Eu... Você não se compromete com nada, bebê? Eu... Eu vou pensar no seu caso. Ah, eu quero ver você ganhar. Quero ver você ganhar. Lógico que eu vou ganhar. Não vou precisar nem fazer essas coisas aí. Mano, cadê os caras? Tem quantos players? Tem cinco players, bebê. Cinco players. Ô, Fon, calma. Eu... Eu estou... Sou pensando aqui. Calma, não tem... Nossa, podia ter um... Alguma coisinha aqui boa pra mim, né, velho? Um... Um arco, mas não tem nada disso. Meu Deus. Não, você não precisa disso. Você não precisa disso. Meu marido tem dois empregos. Meu Deus. Quer seu marido, Luizinho? Ai, é lógico. Qual é o amor? Meu Deus. Pera aí. Rufão, eu não tenho a mínima ideia de onde os caras estão. Estou apontando pro nada aqui, é, Bússola. Deixa eu ver. Cadê você, querida? Queria dar. Esses caras estão bem. Deixa eu ver por cima aqui. Cadê os caras? Caraca, eles estão longe do seu, bebê. É, então? Então eu me senti muito curioso. Tem você e mais dois, bebê, ó. O pandinha, ele tá na parte do Neller com dois corações. E eu vou... Pera, pera. Tem dois só, ô, pão. Sim. Ó, um tá no meio, bebê. Um tô no meio. Vai no meio. Tô indo pro meio, tô indo pro meio. Ele tá fortinho. Ele tá fortinho. Tá bem fortinho ou mais ou menos? É, mais ou menos fortinho. Cuidado. Mais ou menos forte pra caramba. É tipo isso, assim. Vai rápido, bebê. Vai rápido. Vai rápido, você pega ele moscando ali. Tá moscando. Tá moscando. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, Ufo. Agora, nossa, eu vou clicar que nem a cara dele, velho. Peguei. 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 Ele não tá fortinho. Moscou. Moscou perdeu. Moscou perdeu, Playboy. Ah, não, não. Olha a espada dele, Ufo. Olha a espada dele. Nossa, que sorte. Mano, eu sou muito sortudo, Ufo. Eu sou muito sortuda. Ufo, shift. Shift, Ufo. Cadê você? Tô recuperando a vida. Tô recuperando a vida, Ufo. Nossa, Ufo. Ufo, recupera essa vida. Meu Deus. Eles vão brigar, bebê. Eles vão brigar. E aí eu pego o restinho, Ufo. Eu pego o restinho. Eles vão brigar. Eles vão brigar. Eles vão brigar, bebê. Vai, 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 bebê. Vai, bebê. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não, não, não. Não. Eu sou muito boa. Nossa, mano. Nossa, mano. Eu sou muito boa, Ufo. Nossa, Ufo. Nossa, eu mintei. Eu mintei, Ufo. Que cagada. E você ficou quase morrendo, né, velho? Ai, ai, galera. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, seu abrindo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Ufo, que vai estar na descrição. Um beijão pra vocês e... Valeu. Tchau.